Estudar no COC é poder, gente. Você pode que as matrículas são abertas desde o berçarinho até o ensino médio, gente. É uma estrutura completaça. Professora Lucilene, gente, olha que estrutura bacana. Ela é especialista em corrigir redação para quem vai entrar na faculdade e hoje ela vai dar uma dica. Tudo bem, professora? Tudo bem, Rui? Tudo jóia. Qual a primeira dica para quem vai prestar vestibular e vai fazer aquela redação e está morrendo de medo? Mais do que saber o tema é você conhecer a estrutura. Isso você tem que saber. Saber fazer um bom texto-circuito, prestar atenção agora no Enem, que é nas cinco competências do Enem. Então, se você tiver uma boa estrutura, coisa que aqui no COC a gente aprende bastante, você tira de letra qualquer tipo de redação, qualquer tipo de dissertação. E olha só que simpatia, gente. Gostou? Por isso que eu falo aqui de 0 a 10 é nota 11. O endereço está aí no seu vídeo. Lembrando, hein? Matrículas abertas desde o berçarinho até o ensino médio, gente. É top, é top, é top.